Recém-chegado a mais uma Super 8 que faz história Aí que fez história, né? E ainda faz da cultura da música do Brasil, do Sul E por que não do Brasil? A palavra Super 8 com fome vermelho Preta com fome vermelho, né? E aí vamos mostrar algumas coisas assim que marcou, né? Tipo, essa música aqui, ó Ora! Ora! Uma outra que marcou muita história, que vocês sabem, né? Vamos ver aqui, ó Essa aqui é demais, ó Vem comigo aqui, ó Uma outra que marcou história, que vocês sabem também aqui, ó E a outra muito bonita aqui, ó Vem comigo, quem lembra? Isso, pera oito, né? Alô, vai fumar aqui, mas não é tão saudável Tem que acostumar ainda, que é Alô, vai fumar aqui, ó E aí E aí